Como tenho uma confiança muito grande em todos os meus jogadores, e quando eu digo em todos os meus jogadores é com quem trabalha comigo, mesmo os que não estão a jogar, ou os que não têm jogado tanto, mas que são jogadores, muitos deles internacionais, com enorme qualidade. E portanto, mesmo a questão de quando foi a substituição, nesse caso do Krovi, lembra-me perfeitamente aqui que havia quatro opções, e uma delas foi a que funcionou, mas as soluções estão cá. Aqui saiu o Jonas, entrou o Raul e fez logo golos, portanto, não é algo que nos preocupe, ou que nós, vamos lá ver, nos desgastemos em demasia. É evidente que estamos a falar do melhor marcador deste ano, estamos a falar do melhor marcador das últimas épocas, e portanto, isso não deixa ninguém diferente. Mas, também dizer que estamos a falar depois, logo naquela posição, de dois jogadores internacionais pelos respectivos países, e que têm esta oportunidade de dar conta do recado, como eu digo muitas vezes. Portanto, não direi que qualquer delas, qual foi a mais difícil, tenho alguma dificuldade em dizer qual foi a mais difícil. É evidente, estamos aqui a falar de um, do melhor jogador do campeonato nos últimos anos, e o melhor marcador. Mas, a vida é isto. Não está o Jonas, porque já está e está confirmado que não está, estará outro jogador, e vai estar outro jogador que vai trabalhar, vai trabalhar pela equipa, vai dar resposta, porque desde o início da época, com os problemas que fomos tendo, que fomos dando sempre essa resposta positiva e amanhã vamos dar.